Item 27, processo 48.500, 1.259.2011.24 Recurso administrativo interposto pela empresa Força e Luz Flávio Anel Vivida Limitada em face do alto de infração 77.2011 SFE que aplicou a penalidade de bútuo em decorrência do descumprimento da resolução Anel 505.2001 e dos procedimentos de distribuição Prodiche no que se refere à conformidade dos níveis de tensão de fornecimento das unidades consumidoras com medições amostrais nos anos de 2009 e 2010 De retornar todo o doutor André Petoni Seus diretores, trata-se de recurso administrativo interposto pela Forcel quanto ao alto de infração 77, lavrado pela SFE que aplicou multa de R$ 26.526 na empresa pelo fato do descumprimento das disposições legais e regulamentares no que diz respeito ao nível de tensão Foram identificadas duas não conformidades A N1, que refere ao descumprimento dos prazos para envio das informações relativas às medições amostrais e a N2, que refere-se ao descumprimento dos prazos para regularizar a tensão de atendimento às unidades consumidoras e ao não pagamento da compensação financeira O quadro, a tabela 1 abaixo do paráforo terceiro apresenta o valor total da N1 e da N2 o que alcança-se um valor de R$ 26.526 Acontece que a SFE, em juízo de reconsideração deu razão à Forcel e opinou por reduzir a multa aplicada para R$ 216,32 É o relatório Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Se não houver objeção, senhores diretores vou fazer um resumo aqui da fundamentação A área técnica deu razão imparcialmente aos argumentos e no juízo de reconsideração reduziu substancialmente a penalidade aplicada e que eu vou me deter à leitura do paráforo 11 a título de observação ressalto que o fator determinante para a redução expressiva da multa foi a reavaliação da abrangência pela SFE Originalmente, a abrangência havia sido fixada em 100% uma vez que não houve compensação para as duas unidades consumidoras que apresentavam valores de tensão inadequados Posteriormente, a abrangência foi fixada em apenas 0,69% pois de um total de 288 medições amostrais do período fiscalizado apenas duas não foram regularizadas no prazo nem compensadas financeiramente E aí foi dada a devida proporção Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.012.59.2011, dígito 24 voto por conhecer do recurso interposto pela Focel contra o alto de fração 77 aplicado em decorrência de inconformidades referentes ao nível de tensão no fornecimento de energia elétrica nos anos de 2009 e 2010 para numérito de nergalho e provimento e manter o juiz de reconsideração da SFE alterando a multa para R$ 216,32 É o voto Em discussão Em votação Voto com... Desculpa Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator E proclam que a diretoria decidiu conhecer e negar o problema do recurso interposto pela Focel contra o alto de fração 77 2017